Galera, hoje nós temos o torneio que vocês mais pediram no unboxing do Greatest Rafael De um lado só bens demoníacos, Belial, Satan, Lucifer e Diabolos E do outro lado só bens sagrados, nós temos Rafael, Gênesis, Heaven, Pegasus e Longinus O personagem dele tá na bíblia, vamos ver qual equipe vai juntar mais pontos e ver quem é que vai vencer este combate Simbora! Pelo combate já vamos começar na ignorância, Greatest Rafael contra o Perfect Dangerous Belial Vamos lá! E precisa de um Lady RIP! Lá vai o Greatest Rafael E agora Perfect Dangerous Belial Vamos lá, batalhas de 3 pontos E é destas que a bench vai tirando os desempates Diferença de overfinish, de eclosão Batalhas de 3 pontos pra cada um dos bays Nesse momento, Greatest Rafael lá no centro Jogando aí o Belial pra trás, já vai conseguir o primeiro ponto Aurelis lá em cima, 1x0 Lá vai ele Olha aí, Rafael e Belial, segundo round No momento, Belial abriu ali com o primeiro ponto E lá vem Greatest Rafael, eita conseguiu evitar fácil o Belial Que tá lá em cima Vem se aproximando aí lentamente Vem mexendo aí seu overdrive E agora começa a porradaria Jogando ele para trás, Rafael Aurelis lá em cima Pera Olha o Lade, olha o Lade, olha o Lade Pera aí Pera aí, agora sim Parou 2x0 pro Rafael Lá vai ele Greatest Rafael Lade e rip Lá vai ele Belial Já batendo com muita força Ele quer virar o placar Nesse momento tá 2x0 Pro Rafael Agora vamos lá Belial te voa mais Olha o impacto forte, gente Olha aí Agora Greatest Rafael Bem tontíssimo Tem a chance agora de finalmente Belial conseguir Seu primeiro ponto Atenção Batida vem e explosão Aconteceu, gente Aconteceu Agora o placar tá 2x2 E fez um Lade e rip E agora lá vai ele Greatest Rafael Tá no campo Vem agora Belial Tá aí, gente Ele aí que virou o placar E agora Tá 2x2 Vamos ver quem é que desempata Nesse momento aí agora Ativando seu amante Perseguiu batida forte Que que foi isso, Belial Greatest Rafael agora Ainda tá com mais giro Abusando aí Do seu Extend Plus As asas não subiam A batida vem Atenção Quem é que sobrevive Agora o primeiro combate do Rafael É isso mesmo 3x2 Neste combate E vamos para os próximos combatentes Próximos combatentes Com os reis dos Lages Nós temos o Big Bang Gênesis Com o Hibrid ativado E do outro lado O Lucifer com seu Drift Simbora 3x2 1x2 Olha aí Nós temos o Gênesis Nós temos o Lucifer E começa a luta Hibrid ligadão Olha aí essa armadura aí Ajudando a trava infinita Fica ainda mais difícil De eclodir, gente Aqui é batalha Do segundo sagrado aí E outro demoníaco Vem jogando o Hibrid Olha só isso Jogou pra trás o Lucifer E é 1x0 pro Gênesis 3x2 1x1 Olha aí a segunda rodada Olha aí o Gênesis Olha aí o Lucifer Hibrid ligadão Começa o segundo round Impacto ali nas bordas O Lucifer utilizando o formato Bem largo do seu Drift Pra ver quem é que vai juntando Mais pontos nesse torneio De sagrados e demoníacos Comparando a pontuação Das duas equipes Joga pra trás o segundo ponto Baeira do Lages Mas já parou Já parou E sim 2x0 pro Gênesis Round 3 3x2 1x1 Lá vai ele Gênesis no campo O Lucifer também E começa a luta O Hibrid ainda não ligou Ele tá parado ali embaixo Vamos lá Lucifer Utilizando ali o seu Drift Formato aqui da arena Sempre afetando Como é que vai O comportamento do Bey Vamos ver se agora o Lucifer Consegue alguma Conta seu adversário Que não ligou o Hibrid Opa Agora Em resposta Lá vem ele novamente Hibrid ali Passando lá em cima Pegando ali Só um peteleco Ou outro Ali do Lucifer Eletrificadíssimo Não Aqui 2x1 pro Lucifer 3x2, 1x1 Vamos lá Mais uma rodada Gente Porque o placar Está 2x1 Lá vamos nós Por enquanto Hibrid ali na perseguição Lucifer passando ao redor Ali finalmente First Blood Ali Do Lucifer Porque foi ele que deu o primeiro impacto Mas agora o Hibrid ligadão Olha só Quanta vantagem de giro ele tem Já já Esse motor vai desligar Aí depois Os lados vão ter que ficar trabalhando Atenção ao Lucifer Batida ao redor Joga pra trás novamente Joga pra trás novamente Quase overfinish Mas aí É 3x1 Pro Gênesis Que vence Esse combate Vamos trazer os próximos desafiantes Agora nós temos Heaven Pegasus Contra o Diabolos Mais um Lá do céu Heaven Contra o Diabolos Aqui o nome Já deixa claro Jesus Online Reap Olha aí Heaven Pegasus no campo Agora lá vem ele Atenção Diabolos Que a nossa configuração Aqui do canal A gente faz parecido Com a versão da Hasmo Que vem com um BD É muito melhor que 4 turn Então o nosso Diabolos Aqui do canal Sempre tem chassis Um B E lá vamos nós Olha lá O low metalizado Centralizado ali no meio Ali Vem Vem chegando Com o Merge Dash Joga pra trás E o Gabi Pegasus consegue O primeiro ponto Com a gimmick da cura Fica mais fácil Ainda Segunda rodada Atenção 3, 2, 1 Let it rip Heaven Pegasus no campo Let it rip Diabolos Atenção Primeira batida Segunda Já teve que utilizar a cura Eu senti ali um impacto grande Que quase podia jogar o oponente pra fora Voltaram lá pro meio Chance de eclosão do Heaven Pegasus Ponta low Ajudando junto com o Proof Ele aí que já tinha o primeiro ponto Será que o Diabolos consegue Atenção Empate Empate Por enquanto o placar Ainda tá 1 a 0 Novamente Let it rip Tá vamos nós É batalha de 3 pontos E por enquanto Eita Quase sai Quase sai Low indo ali pro meio Merge Dash perseguindo Utilizando as asas da cura Não eclodindo Mas sempre inteiro Dificultando o oponente Ganhar 2 pontos Joga pra trás de novo Agora eu acho que o Diabolos cai E fica vivo 2 a 0 Pro Heaven Pegasus Esse aqui pode ser o terceiro round Pode ser o último Atenção Atenção Próximo Ou será Que a gente vai ver aqui O Diabolos Reclodindo o adversário Causando um overfinish Será Olha o impacto grande Pegasus ali centralizado Low metálico Merge Dash Só esperando a oportunidade De atacar seu adversário E lá vem ele da batida Vem novamente Atenção Diabolos perdendo o giro E o Sagrado Leva de novo 3 a 0 Vamos agora Pros últimos desafiantes De um lado nós temos Longinus Que estava na bíblia Ali com a lança Que perfurou Jesus E do outro lado O próprio Satã No caso o verde Vegetariano Vamos nessa E três, dois, um Let it rip Olha aí Guilty Longinus No campo Let it rip Lá vem Satã Um pra cada direção Tem as rodinhas Tem Harry Kane E tem o Universo E contornando ali O Metal Destroy Satã ali Tá bem Bem no meio Tá esperando o seu adversário Se aproximar Tá chegando mais perto Vai batendo as rodinhas Atenção Reflete para trás Atenção Universo ali Segurando nas bordas Vendo o Superlante Ficando cansado E com suas rodinhas Ele pega em pulso O adversário É um pra cada direção É esquerda Contra direita E tem os lados Atenção Satã pode conseguir O primeiro ponto Conseguiu 1x0 O Satã Aí Deabindo o placar Rodada Atenção 2, 1 Let it rip Lá vai ele Olha o Longinus Olha o Satã E lá vamos lá E tudo de novo É um bem do tipo ataque Outra contra do tipo defesa Satã pode ter vantagem Mas aí não tem todo o metal Que esse Longinus tem Olha aí ó A batida que ele vai Refletido para fora Com muita força Agora assumindo o centro O Universo O Hurricane Nossa aqui A versão vegetariana Aquele verde Que vem no tipo booster Porque eu não tenho o preto Mas ainda é Satã E agora rolando um novamente Atenção Metal Destroy Será? Será que ó Girando aqui Atrazinho 2x0 Pro Satã Eu não consigo Acreditar Terceira rodada Vamos agora Mandando o Satã Primeiro 3x1 Let it rip Lá vai ele Para o Longinus Atenção Inclinado ali Com a fúria E já começa a batida Novamente Longinus Quatro joga Satã pra fora Bate na trave Contra a parede Novamente Se o buraco fosse ali Era dois pontos 2x0 Pro Satã Aqui mexendo Nossa arena E tão furioso Que é este combate Joga de novo Ali refletindo Com a Ricker Eu não acredito Eu não acredito Silas Silas ganhando Do Lui É isso mesmo? É isso mesmo Meu Deus 3x0 Pois é galera Esses bens aqui Não são bomba pet Mas são ruim De aturar Os bens sagrados Levam o combate Os demoníacos Aí ó Derrotados Eclodidos E se vocês quiserem Ver mais torneios Aqui no canal Comentem aí embaixo Sugiram Que aqui do lado Tem mais batalhas Com o Greatest Rafael E o nosso unboxing Que tem até um sorteio Não deixem de se inscrever E até a próxima E até a próxima